Irmãos, eu posso lhes garantir uma coisa, o silêncio de Deus grita mais alto nos ouvidos da nossa alma, que o ruído mais barulhento das circunstâncias mais adversas. Talvez o maior drama que você esteja enfrentando seja este, de você estar aflito, e clamando, e chorando, e jejuando, e pedindo, e insistindo, e nenhuma palavra, e nenhuma resposta, e nenhum sinal do seu favor. Pensem comigo na história de Jó, que foi golpeado nas cinco áreas mais importantes da vida, na área financeira, na saúde, no casamento, nas amizades. Ele foi golpeando, perdeu tudo que tinha, enterrou os filhos. A mulher disse, amaldiçou o teu Deus e morre. Os amigos vieram, se tornaram consoladores molestos. Esse homem está achagado. Esse homem é um aborto vivo. É uma ferida aberta. É uma chaga aberta. E no auge da sua dor, ele ergue aos céus dezesseis vezes a mesma pergunta. Por que, meu Deus? Por que eu estou sofrendo? Por que a minha dor não cessa? Por que eu não morri no vento da minha mãe? Por que eu não morri ao nascer? Por que os seios da minha mãe não estavam murchos de leite para eu morrer de fome? Por que o Senhor não me mata de uma vez? A única resposta, prefeito, que Deus deu para Jó, foi seu pleno silêncio. Nenhuma palavra, nenhuma explicação. Jó levantou aos céus trinta e quatro queixas contra Deus. Nenhuma resposta. Silêncio total de Deus. Talvez os discípulos estejam lidando com isso. Como é que eu posso conciliar a gravidade do meu problema e nenhuma resposta do céu? Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Deus está em silêncio, não significa que Ele está inativo. O silêncio de Deus é pedagógico. O silêncio de Deus significa levar você a uma situação onde você tem plena consciência que os seus recursos são nulos. E quando você chega à plena consciência de que você não tem como resolver, você não tem recursos na mão para resolver, então Deus age soberanamente, Deus age sobrenaturalmente, para que toda a glória seja dEle. Foi no auge da sua dor que Jó fez uma declaração maravilhosa. Ele diz o seguinte, uma coisa eu sei, é que o meu Redentor vive. E eu verei o meu Redentor. E esse Redentor inspira canções de louvor nas noites escuras. E de repente Deus começa a se revelar para ele, na sua grandeza, na sua majestade, no seu poder. E Jó começou a botar a mão na boca e disse, meu Deus, eu te conheci só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso eu me abomino no pó e na cinza. Entenda uma coisa, ainda que você não saiba como resolver os seus problemas, ainda que você tenha perdido o controle do seu barco, ainda que a fúria dos ventos, e ainda que a fúria da tempestade, jogue a sua vida de um lado para o outro, e você parece que está à deriva, saiba disso, Jesus está no controle da sua vida. Pois bem, diz o texto que Jesus então se levantou, repreendeu o vento, repreendeu o mar, fez-se grande bonança, e agora, não é aqueles homens mais que perguntam a Jesus, versículo 30, versículo 40 agora diz que é Jesus quem pergunta para eles assim, por que sois assim tímidos? como é que não tem desfé? Agora deixa eu fazer uma pergunta, se você e eu estivéssemos lá, teríamos reagido da mesma maneira? Irmãos, eu fiz apenas um cruzeiro, um navio grande, já fiz outros cruzeiros pequenos, mas num navio grandão, foi a primeira vez, saímos de Santos, para as praias do Rio, e eu prometi para mim mesmo, nunca mais fazer outro na vida, nunca mais, ondas de cinco metros, todo mundo nauseado, você fazia a seguinte oração, ou eu durmo, ou eu morro, agora pense comigo, de noite, num barco frágil, o mar revolto, o vento fuzilando, o barco se enchendo de água, a morte mostrando a sua caranga, você teria medo? aí Jesus chega para os homens, e faz uma pergunta, mas muito complicada, para responder, por que vocês estão com medo? Por que vocês não têm fé? A grande pergunta, é por que aqueles discípulos, deviam ter fé e não medo? Para lhes ajudar, com recursos mnemônicos, dar-vos-ei, quatro motivos, pelos quais, eles deveriam ter fé e não medo, primeiro, eles deveriam ter fé e não medo, por causa, da promessa de Jesus, olha o versículo 35, passemos, para outra margem, se Jesus disse, passemos para outra margem, qual era o destino deles? A outra margem, sabe por que você e eu, ficamos com medo? É porque nós duvidamos, que aquele que fez a promessa, é fiel para cumpri-la, promessa de Jesus, e realidade, são a mesma coisa, ele vela pela sua palavra, em a cumprir, e nenhuma das suas promessas, cai por terra, ele prometeu, e ele é fiel para cumprir, você não precisa estar com medo, você precisa ter fé, segundo motivo, por que você não tem fé e não medo? Primeiro, por causa da promessa, segundo, por causa da presença, Jesus está dentro desse barco, mas quem é Jesus? É o Criador do vento, é o Criador do mar, é o Criador do céu, é o Criador da terra, é o Criador do universo, é aquele que sustenta todas as coisas, pela palavra do seu poder, é aquele que está no trono, é aquele que tem as rédeas da história, em suas mãos, é aquele que tem controle e domínio, sobre a natureza, se Jesus está naquele barco, aquele barco, não podia afundar com o Criador, porque a criatura não pode ser maior do que o Criador, sabe por que você e eu ficamos com medo? É porque nós não temos plena certeza e consciência, da promessa que Ele fez, eis que eu estou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos, Ele não disse, eis que eu estarei convosco não, Ele disse, eis que eu estou convosco, é a presença de Jesus irmãos, não é porque somos fortes, não é nem porque tem dinheiro, viu filho? Não é porque tem dinheiro no caixa, não, esse negócio aqui vai para frente, é porque Jesus está nesse negócio, esse negócio vai para frente, porque Ele é o comandante, e de repente, eu não estou desestimulando, dar o dinheiro não, estou querendo é que sobre o dinheiro mesmo, mas a obra de Deus, Deus sempre caminhou, nessa dependência, porque no dia que eu tiver muito recurso, sabe o que vai acontecer? Eu corro um grande risco, de confiar no meu recurso, as instituições religiosas, mais ricas do mundo, estão morrendo, tem muito dinheiro, tem muitas propriedades, tem tesouros mil, só que o dinheiro, não leva a obra de Deus avante, o que leva a obra de Deus avante, é a consciência, de que Jesus está presente, Ele está presente, Vináquia vai avançar, Vináquia vai continuar, influenciando o Brasil e o mundo, enquanto, for mantida, esta visão, da dependência de Deus, e da pregação, genuína, do Evangelho, de Jesus Cristo, essa obra, vai avançar, eu acho curioso, eu acho curioso, que Jesus, acalmou a outra tempestade, vocês conhecem, e na outra tempestade, Jesus não estava no barco, estava no monte, orando por eles, e acho curioso também, que Jesus tenha mudado, a metodologia de abordagem, nas duas tempestades, nessa tempestade, que estamos examinando, Jesus primeiro, primeiro, acalma a tempestade, para depois acalmar os discípulos, naquela segunda tempestade, primeiro Jesus acalma os discípulos, dizendo, tenha bom ânimo, sou eu, não tenham medo, só então, acalma a tempestade, a pergunta é, por que que mudou de metodologia? para nos ensinar uma lição, tem hora senadora, que a tempestade, está dentro de nós, tem hora que a tempestade, está fora de nós, tem hora que a tempestade, é a circunstância, tem hora que a tempestade, é o sentimento, Jesus sabe, diagnosticar, qual é a sua tempestade hoje, se ela está do lado de fora, ou se ela está do lado de dentro, e ele é poderoso, para acalmar, a que está dentro de você, e a que está fora de você, e aí e aí e aí Obrigado.